Hoje eu te apresento essa casa aqui na Zona Leste. É uma casa de três quartos com uma suíte de R$ 290 mil. Essa casa tem um acabamento excelente, um custo-benefício ótimo. Aqui é a cozinha. Vamos conhecer agora o banheiro social que tem esse acabamento aqui, ótimo. Essa bancada, essa pia em porcelanato. Aqui tem esse quarto, o primeiro quarto, o quarto de um filho. Aqui tem um outro quarto, que todos são de um bom tamanho, um dormitório, mais outro dormitório. E aqui a suíte masta, que é bem ampla. Olha só como é bem ampla. Tem esse janelão aqui, que é muito bom. Facilita a ventilação da casa. E aqui a suíte masta, que o banheiro é enorme. Um banheiro bem grande. Já vem também com essa bancada em porcelanato. E essa pia, essa torneira aqui com acabamento bom. Aqui a garagem. Eu vou dar uma volta aqui em volta da casa, que ela já está toda com a calçadão aqui, ó. Tá? Tem essa parte de janelão todo com um diferencial. Aqui ao fundo, nós vamos mostrar aqui o quintal, que dá para fazer uma piscina. E aqui o local da lavanderia. O local de pôr a máquina, de lavar. E o outro lado da casa, que também é todo na calçada. Os detalhes. Mais uma vez aqui, o quintal. Mais uma visão da área da garagem. Tem essa britazinha que dá um charme. E um detalhe. Essa casa, ela é entregue toda na cerca elétrica. Não sei se dá para perceber ali. A cerca elétrica. Já vem aquela calçada, brita. Aqui a cerca elétrica, que está aqui. O sol dá para ver melhor. Então, aqui a cerca elétrica. Então, é isso. Uma ótima opção para quem quer comprar imóvel até R$ 290 mil. Essa é uma sugestão. É minha dica. Uma casa na Zona Leste. Uma casa na Zona Leste. Uma casa na Zona Leste. Uma casa na Zona Leste.